Não, não, era... é coronhada mesmo. Ah! Que que era o impulso dela quando a atira que tava falando? Você precisa disso? Ah, tem que ir lá pra aquela... Bom, no momento pessoal eu tô indo buscar o carro que vai ajudar na missão. Ei! Não tá aqui, não tá aqui. Roubaram o tanque. Que que houve com o tanque, hein? Não sei. Explodiu? Se ele explodiu, ele não vai estar disponível pra ti mesmo. Por que que eu parei? Ah, Leo, cê tá de sacanagem. Ele travou a moto. Cê tá de sacanagem, velho. Eu troquei o carro. Tá de brincadeira, ele travou a moto, mano. Eu troquei o carro. Como tu trocou o carro, cara? A missão já começou. Eu entrei... Entra aí, piloto. Agora que eu tô nesse daqui, é um abraço. Aqui, ó. Agora que eu parei a minha mulher e peguei o carro. Até pro posto de gasolina... Opa, desculpa. Nossa. Tem que ir um na frente e um atrás. Pera aí. Vamos ser assim antes. Eu vou de primeira pessoa. Bora. Bora que eu tô aqui. Ó o piloto entrando. Vamo. Partiu. Vamo ver em primeira pessoa como é que é dentro da lá. É da hora abrir a... abrir a portinha. Se você mirar, ele abre a portinha. Bora, vocês dois. Bora, Joke. O Joke. Eu aí. Vamo. Eita, cara. Nossa, explodiu alguma coisa ali. É, foi uma granata que eu coloquei. Caraca, olha os bagulho ali dentro, cara. O Rafa fica brincando com a porta aqui. Impressionante. O Rafa brincando com a porta, ó. Abre, fecha. Abre. Até ele cair aqui, né? Não, não cai não. Aí. Abre. Aí fecha. Deixa eu voltar pra primeira pessoa aqui, ó. Vai, Rafa. É da hora na primeira pessoa. Ó, vai lá. Abre. Aí. Fecha. Friamente calcular. Ah, entendi. Caraca, essa van é muito boa. Meu Deus. Olha aí. Ela tem até aerofólio pra ajudar na velocidade. Pra poder deixar a traseira dela no chão, entendeu? Ela é muito rápida. Aí, entra aqui. Aí. Estaciona aí esse negócio. Olha esse cara. Muito bem. É que é isso, né? Agora a gente tem que descer. Aperta G. Aperta F. Tem um monte de neguinho lá do outro lado, lá. Já vem aqui, ó. Posso já? Não, não. Mete barco. Mete barco aqui, ó. Vai ter um na esquerda. Certo. E agora vai vir um monte de todos os lados. Caraca. Isso, tem um cara até decolando ali, voando Esses dois na esquerda aqui, mano Léo morreu Eu morri fuzilado, pessoal Nossa, também você pegou um carro E foi pra cima dos caras A gente não consegue passar de primeira É, claro Tu já fez agora, é o piloto Tem que falhar pra passar Hoje não, hoje não falharei desse modo Nossa Essa foi boa, hein Tem que matar sim, ó Melhor usar a parede Ai meu Deus, que medo Mano, os caras tão meio Meio neto agora Ah, mano, morri Por quê? Alguém me matou, véi Não foi bandido, não? Não fui eu Nem eu, mano Eu tava matando um cara lá no fundo Cara, que loucura Não, não, não As pessoas vão ver no vídeo Que eu não matei ninguém O mal tinha começado a atirar O mal tinha começado a atirar Pra variar eu morro de novo Ah, não tinha Tinha dois, três ali só Perdeu o playboy E tinha, tinha nós quatro Filha da puta Alô Oi, meu cara caiu Bebaço Eu mato você Pichogue Volta aí Volta aí Volta aí Volta aí Regórdia do churro Oh Ah não, peraí Peraí que a gente resolve isso já já Peraí Oh, cuidado ali na frente Na hora que você for passar, tá bom? Ah, cara Não, Diana Não dá Mano, você tá comprando colete? Na moral, você tá comprando colete? Claro, eu tenho todos Não, não, não Faz assim, faz assim, Rafa Aperta CTRL Quando der a tela aqui Agora você vai apertar CTRL Não, eu tenho colete, mano Mano Mas tem que comprar de volta Vai por mim Você tem que comprar de novo Será que é porque eu morri Aperta CTRL Aperta CTRL CTRL Tem mais ali, mano? Caramba Não sei o que foi isso, mas Pegou a bola Vai matar um cara que é imortal Peraí Tô tocando umas granadas lá Não, cuidado Corre, corre Caralho, maluco O maluco ali é imortal, mano Galharia eu na prova aqui Isso é Eu botei, mirei pra jogar O cara me larga no chão A granada, pô Cuidado aí, ô piloto É, tem um cara bem aqui Já morreu Eu vou ficar na miuda mesmo O Rafa tá na miudinha Lá no canto Eu tô só aqui, ó Eu vou ficar escondido aqui, ó Toma Por que eu não consigo? Você tá aqui em cima do telhado aqui, mano? Tem um cara ali em cima do telhado Morreu No telhado É, na esquerda tem um no telhado, mano Tem que cuidar aí, ô piloto Então, tem um aqui Aqui em cima, ó Morreu Morreu não Tem um cara aqui na direita Que não morreu, hein Tá bem aqui Sim, esse na direita Tá em cima, eu acho Sim Eu tô dando tiro nele aqui Nossa Não morreu ainda O que é isso, Cephas? E é só ele que falta Foi Beleza Entre na van branca Vai na nossa van de novo Vamos lá Não, não, não Vocês entram aí O resto entra comigo Tem que vir aqui na van Tem que pegar a van aqui Tô esperando o transportador Então Tô esperando aqui Essa parte aqui é chata, hein, Rafa Tô aqui É, então Porque aí depois agora A gente vai ter que levar a van Até um lugar É, e a parte mais chata, né? Vai ter um monte de migo, mano Eu não vou ser o motorista da van preta Eu posso ser o motorista da van preta? É tensa Não tem problema Eu curto Beleza Eu curto ação Agora vai E é normalmente onde o motorista morre Não tem problema Eu curto ação Ah, e vocês não queriam que eu morresse uma nessa? Então Vamos tentar, né? Eu já cansei de morrer hoje Então eu vou de piloto Vai de piloto? Pilotando o que? Pilotando essa van Bora Essa aqui é... Bora, 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 bora Principalmente de trás, vai Vem tiro de mão Vamos, cara, aí, ó Aqui, ó Desce lá Vamos lá, amigo O cara é bom Vamos embora Vamos embora aqui agora sim Destrói um eles, amigo Ó, tem uma aqui já, ó Nossa senhora Que maravilha Ah, meu Deus Caraca, piloto Aqui é piloto Piloto de fuga Piloto de fuga Vamos embora Vamos embora, vamos embora Sai da frente, sai da frente Sai da frente Eu tô aqui na boa Sem ninguém atrás de mim Não, vai, vai de boa Vai de boa De boa na lagoa Susta na mão Tem que até comer comida Amarelinho Então se cobre aí, mano Vão, ninguém morre Ninguém morre Empurrei uma van Ai, 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 ai Faz a volta, faz a volta Faz a volta Olê Siranda, sirandinha Vamos embora Siranda, sirandinha Vamos todos sirandar Eu tô chegando no objetivo aqui Para frente A van tá firme A van tá firme Minha mulher tá checando O hardware aqui já Oi, peraí Deixa eu fazer a volta Nem toquei na mulher Ela já morreu Caraca Ela tomou um capó Agora a gente tem que Destroir a van Ah, isso é fácil Destrua a van Isso daqui é fácil Espere até a equipe de distração Destruir a van preta Com licença, senhores Com licença Sai da errada Vai que é fácil Não, corre, 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 corre Não, corre, 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 corre O que você fez, Zao? Pronto Ele errou a bomba Eu não, eu fui troc... Eu fui tacar aquela nada Nossa, ó, eu fui bronze de tão vergonha Senhores, vocês viram Que eles, todo mundo tentou, olha Mas eu não morri Tô vivo Subiu de nível Subi de nível Não platinei o que é mentira Porque eu fui o único que não morri nessa missão Agora nós vamos caçar o piloto Vamos tudo matar ele Agora ele vai morrer, né? Agora a gente morre Eu vou descer, mas eu vou descer Ficando E vocês aí, mano? Olê Soco no Leo Não, vamos pegar ele Caraca, vocês estão longe pra cacete Chegar aí Peguei, ó Não, não, era Coronhada mesmo Que que era o impulso dela Você precisa disso pra me matar? Santa Coronhada Nossa, ainda explodiu meu caminhoneta Vocês são loucos, rapaz Nossa, o policial me matou O piloto tá nadando ali Mano, eu achei um submarino Eu achei um submarino, velho Por favor Que que é isso, hein? Eu achei um submarino, mano Achei Para, para esse mundo Para esse mundo Porque o jogo vai crachar O jogo vai crachar, como assim? Olha isso, velho Meu Deus Polícia tá bem louco aqui, velho Bom, então tá, galera Esperamos que vocês tenham curtido mais esse planejamento Aqui Estamos rumo aí A conclusão da última heist Faltam mais dois golpes Para a gente fazer o Aliás, faltam mais dois planejamentos Para a gente fazer o golpe final Vou pegar moto Vou pegar moto Rafa é bate-bate aqui De carrinho Então, se vocês curtiram, galera 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 Deixe um like no vídeo aí Compartilhe com os amigos Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos E dê uma conferida lá no canal do Rafa também Trata você com o barquinho ali Barquinho não Falou, galera Falou, galera Abraço O meu carro tá capotadinho Aí, ó Desvirei Barquinho não, por favor Isso aqui é profissa Isso daqui é submarino Eu matei alguém Mas eu nem sei quem foi Como? Como? Era um submarino mesmo, isso? Era Porra, eu não tinha mais o que fazer Eu tava tentando ir pra outro mar, mano Que mancada, velho Vai lá Ih, ferrou Pega ele Nossa, tomei Cai I fell Pronto Muito obrigado, meu amigo Nossa Ah, maldito Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vai Lá vai Lá vai, lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Caralho Ah, não Acho que agora foi, hein Agora ele desvaluiu Meu Deus